Este vídeo é um oferecimento da loja Game Mania. Se você procura grande variedade de jogos, pré-vendas, acessórios, é lá onde você encontra. Game Mania, a loja parceira do canal... Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é a Sulange e estou aqui no Museu dos Games em Joinville, Santa Catarina, minha cidade. Eu fiz com o Laudecir, o dono também da Game Mania, lá em Blumenau, mas agora a gente, aqui em Joinville, estou falando com o Antônio também, um dos funcionários da loja da Game Mania. Então Antônio, conta um pouquinho mais de onde veio a ideia de fazer o Museu dos Games. Então Sulange, o museu, ele partiu de uma iniciativa do próprio Laudecir, ele tem um acervo muito grande que ele foi adquirindo ao longo dos anos, são 16 anos de loja e foi guardando até por um gosto pessoal, por colecionar e essa nostalgia, ele sempre gostou desses games mais antigos, e teve locadora e chegou num momento da loja que ele resolveu compartilhar isso com os clientes. Então tivemos a primeira edição do Museu Game Mania em Blumenau, foi um sucesso, uma visitação muito grande, os clientes participaram, interagiram e nós trouxemos aqui para Joinville em parceria com o Shopping Miller. O museu aqui está tendo uma circulação de pessoas muito grande, está tendo uma movimentação de clientes, pessoas que não conheciam a loja, ou nostálgicos por games e a visitação é bem bacana, temos espaço para as pessoas testarem os games antigos, as pessoas podem jogar. Ah, temos dois Super Nintendo ligados, vamos revezar esses aparelhos, queremos ligar Mega Drive, telejogo, para que as pessoas possam jogar, sentir como era jogar antigamente, ter essa sensação de um game antigo, que não é em HD, não é Full HD, esses jogos que marcaram a época, Mario, o Top Gear, essa é a ideia, interagir com nossos clientes num espaço bacana, um espaço descontraído, que a pessoa pode ficar à vontade o tempo que quiser, por quanto tempo quiser, e conheça um pouco mais da história dos videogames que a loja está trazendo para vocês. E você tem alguma ideia de quanto mais ou menos é desse acervo, de quantos itens a gente tem relacionado aos games atualmente? Olha, para te falar a verdade, Solange, nós nunca contamos, tá? Mas eu imagino que aqui deva ter mais de 500 itens, por baixo, assim. É que tem muitos itens pequenos, jogos, que dão bastante volume. Os aparelhos, eu acredito que tenha um ou outro que a gente não tenha trazido. Aqui no museu, deve ter em torno de 50%, 60% do acervo que nós temos para expor. Até por falta de espaço, falta de prateleiras, mas digamos que o que nós temos de melhor está aqui hoje. Há inclusive coleções como a do Playstation 2, a famosa meia 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 meia. A meia meia meia, que a gente já fez vídeo, que fez, a princípio, muito sucesso. Muita gente não sabia até receber mensagem de gente que tinha uma edição prata ali, do meia meia meia, recebemos, mas não a completa, né? Foi um desafio aquele. Exatamente. Essa coleção, inclusive, até a gente postou na nossa rede social, no Facebook, para tentar encontrar alguém que também tenha esses aparelhos, para que a gente possa conversar com essas pessoas, conhecer um pouco mais, e quem também coleciona. E completa nós não achamos. Lançamos de novo o desafio. Se você conhecer alguém que tenha os 5 aparelhos, ou que esteja tentando conseguir os 5, entre em contato conosco. Pode entrar em contato nas minhas redes sociais, ou também nas redes sociais da Game Mania, que vai estar ali na descrição do vídeo. E teve em Blumenau, agora está tendo Genville. Eu sei que a Game Mania tem bastante lojas por Santa Catarina. Vocês têm, mais ou menos, uma pretensão de levar o Museu dos Games para algum outro lugar do estado? Assim, Solange, pretensão temos. Mas o acervo do museu é um acervo delicado para a gente deslocar de cidade, como a gente fez em Blumenau. Na verdade, acredito que até o final deste ano não tenha uma outra edição. Então, quem quiser aproveitar para conhecer o museu, quiser passar por aqui, acho que a hora é agora. Nós vamos ficar até dia 14 de agosto. Vamos passar o dia dos pais aqui. Agora, para outras cidades, sim. Sempre pretendemos levar para outras cidades. Temos o Balneário Camboriô, temos Florianópolis, Jaraguá do Sul. Mas, para quando, não tem uma data definida ainda. Pois é. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu vou lançar nessa semana aqui do 1º de agosto. Então, ainda dá tempo de você chegar aqui em Genville, no Shopping Miller. Dê aí mais detalhes e informações dos horários que vocês vão estar aqui disponíveis no Museu dos Games. O museu está aberto de segunda a sexta, do meio-dia às 10 da noite. No horário, no final de semana, ele fica no horário normal do Shopping, que é das 10 às 10. E no domingo, ele fica das 2 às 20 horas, às 8 da noite. Pois é, é um horário bastante flexível, como vocês podem ver. Então, se você está aí com o seu pai, com a sua família, ou você prefere vir aqui com os amigos, está aqui o Museu dos Games de portas abertas. Tem bastante jogos, tanto de Playstation 2, quanto dos jogos mais antigos, jogos raros. Então, é muito interessante aí a presença de todos vocês aqui. Obrigado, pessoal. Contamos com a visita de vocês. Fiquem à vontade. Esse espaço aqui foi feito para vocês. E, olha, se depender aqui da gay mania, a gente está pensando de fazer mais edições. A gente não tem um prazo certo. Esse ano, talvez, só seja em Genville. Mas, quem sabe, aí futuramente, a gente não traga, quem sabe, para outros lugares, Santa Catarina, a região sul, quem sabe até o sudeste, não sei. A gente está pensando, é tudo, mas, quem sabe. Quem sabe. É tudo, quem sabe, mas já venha prestigiar aqui o Museu dos Games. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, galera. Um abraço.